Vamos mostrar aqui um pouquinho do sertão da Bahia pra vocês Aqui estão as flores Um buquê da Caraíbas É uma árvore típica aqui Só em cima de uma serra Lá tem algumas jandaias Bate o olho já vi Periquito da Catinga Aqui caiu uma chuvinha agora, mês de maio Chuva do frio Vamos mostrar um pouquinho pra vocês O que a gente vai encontrar aqui Alguns cacos Palmatória Palmaquipá Faixeiro Tem tudo aí Tudo Você que não conhece Esse bioma Um dos mais importantes Do Brasil O bioma Catinga, olha aquele caco Olha aquela coroa de frade Olha só o bicho Esse é espiento E o fogo pagou e já começou a cantar Fogo pagou Esse aqui É um tipo de cansanção Cansanção favela Olha lá como é que tá de jandai Bastante Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ronde doce Sei lá Olha lá, a tocheira Torceira de macabeira É um moco ou um rato? É um rato Já que aparei, tô vendo Tô vendo, pessoal, lá, ó Tá longe lá embaixo na pedra, ó Esse aqui tem muito moco Muitos ratos, preá Tem tudo Esse aqui é o Chique-Chique, ó Chique-Chique Tem uma cidade na Bahia que chama Chique-Chique Com certeza é por causa Dessa planta Dessa planta não Desse cacto Não, deixa não ser uma planta também, né Olha a cabela Calagedão, ó Em cima de uma serra Bonito, viu? Muito bonito mesmo Agora estamos descendo Vou mostrar aí Fazer alguns vídeos pra vocês aí São vários canais meus aí Vamos seguindo aí Muito importante Caboclo do Sertão Tem outros focados em você Tem de planta, de pássaros Coisas do bio E muito mais No Instagram Também No Tik Tok E no Youtube Mostrando as belezas da nossa região Ó Ali é uma parauna O cachorro aí tá Nos acompanhando Ah E não tem muito boa E não tem muito boa